Olá, boa tarde. Boa tarde. Tá achando a conta de energia cara? Nos últimos dias nós temos acompanhado várias reclamações. Tem consumidor pagando até 10 vezes mais do que o normal. É, a conta de água, né, que o pessoal tá achando cara, às vezes mais do que o normal. E hoje, o Primeira Edição acompanhou a Ceneatins pra mostrar como funciona o procedimento da vistoria quando os usuários acionam a empresa. É com este equipamento que os técnicos da Ceneatins fazem a aferição do consumo de todos os usuários da rede em Palmas. E além do consumo atual, este computadorzinho portátil compara o resultado com a média de consumos anteriores. Ao chegar na casa do cliente, né, com um coletor, com um computador de mão e uma impressora, que ele digita a leitura atual, ele já verifica se saiu da média. Caso tenha saído da média aproximadamente 30%, eles não entregam a conta de imediato pro cliente. Eles entregam esse comunicado aqui pro cliente, dizendo que nós identificamos o alto consumo no imóvel, que foge da média do cliente. E a gente explica pra ele como verificar as instalações hidráulicas, dizendo que a gente se dispõe também a vir com equipamento de precisão e verificar se tem algum vazamento. E a gente aguarda ele dentro de 24 horas nos dar esse comunicado. Caso ele não comunique conosco, aí nós faturamos a conta de acordo com o que mediu no hidrômetro do cliente. E foi isso que aconteceu nesta casa. Com o aviso de alto consumo em mãos, o morador teve que verificar se havia algo errado. Comunicou que estava um consumo muito alto, acima do da média, né, mas ele achou que era na minha casa, não era na minha casa, na casa dos fundos. E aí ele me entregou o comunicado e disse que tinha 24 horas pra recorrer a Saneatins pra resolver o problema. Não é o caso da dona Pedrinha. Quando viu sua conta saltar de 55 para quase 600 reais, ela solicitou uma vistoria. Nada de errado foi constatado. E ela continua contestando a Saneatins. O empreendimento é pequeno e apertadinho. Não tem como eu jogar, vai molhar as coisas todas, né, Então eu passo só um panozinho úmido e coloco água para os pintos, que é o que eu tenho só. Então só o meu uso é lavar as mãos na torneira e o vaso que tem só. A Saneatins recebeu em setembro mais de 100 reclamações de usuários contestando valores cobrados em conta. Mas se mesmo assim o consumidor não ficar satisfeito, existem outros canais de reclamação. A agência tocantinense de regulação é responsável por controlar e fiscalizar o sistema de abastecimento de água e esgoto sanitário de Palmas. Mas eles só podem atuar a partir de denúncias e reclamações da população. E a informação que recebemos aqui é que o órgão não recebe nenhuma denúncia há quatro meses. Obrigado. Obrigado.